BANDA LOBA Não vejo a hora de poder te abraçar Uma aliança no seu dedo eu quero colocar Cabe a você me aceitar Mesmo eu sendo cheio de defeitos Quem sabe eu não posso me ajeitar Pra tentar ser seu príncipe perfeito E se disser que sim Eu sou capaz de fazer tudo só pra te fazer feliz Mas se disser que não Eu vou tentar mais de uma vez até mudar de opinião E se disser que sim Eu sou capaz de fazer tudo só pra te fazer feliz Mas se disser que não Eu vou tentar mais de uma vez até mudar de opinião Já reservei a mesa do jantar Vesti aquela roupa que cê tanto gosta Só não demora que as velas podem se apagar Tô ansioso pra te ver Não vejo a hora de poder te abraçar Uma aliança no seu dedo eu quero colocar Cabe a você me aceitar Mesmo eu sendo cheio de defeitos Quem sabe eu não posso me ajeitar Pra tentar ser seu príncipe perfeito E se disser que sim Vou ser capaz de fazer tudo só pra te fazer feliz Mas se disser que não Eu vou tentar mais de uma vez até mudar de opinião E se disser que sim Vou ser capaz de fazer tudo só pra te fazer feliz Mas se disser que não Eu vou tentar mais de uma vez até mudar de opinião Ai, 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 ai Amém